Maxwell também estava no FUNORTE de Montes Claros e disputava a segunda divisão do campeonato mineiro. Logo que chegou, treinou com o restante do time. Com 32 anos e mais de 100 partidas disputadas pela veterana, o volante chega para brigar por uma vaga entre os titulares e pelo mineiro, para a alegria dos torcedores. A tentativa é que a gente faça um bom campeonato em 2014. Como a gente fez esse ano, conseguiu brigar até na última rodada, tendo chance de entrar entre os quatro e essa vaga na Série D. Infelizmente não veio, mas a gente vai fazer de tudo para lutar até o final, para conseguir essa vaga para disputar a Série D de 2014. Léo Andrade, que também estava no FUNORTE, veio completar o elenco. A expectativa é a melhor possível. A gente veio para cá, encontrou um clube bem estruturado, uma condição de trabalho muito boa. Então, eu acho que, tendo isso, o que a gente tem que fazer é se dedicar, se esforçar ao máximo para estar bem condicionado. E eu espero o quanto antes está começando a competição para estar ajudando a equipe fazendo os gols. Sob o comando de Condé antes dos amistosos, o time tem feito treinos técnicos no CT Ninho dos Periquitos. Os táticos, só a partir da próxima semana. No primeiro momento, a gente está dando uma base física para os jogadores, já introduzindo um pouco o aspecto técnico. A partir da próxima semana, a gente já entra com os treinamentos táticos, mais voltados para a formatação da equipe, posicionamento. E também com os amistosos. Então, a gente está com o tempo razoável, está dando para fazer tudo de forma gradativa, com tranquilidade. E eu espero que, dia 26 de janeiro, a gente chegue em uma condição boa. Apesar de ter um contrato pré-assinado com a veterana, o goleiro Luiz Henrique, que foi apresentado pelo time, deixou a Caldense para jogar no Fortaleza. Agora o caso está com o departamento jurídico. Ele tem um pré-contrato assinado com a Caldense, reconhecido firme das assinaturas. E agora nós já colocamos na mão do departamento jurídico do clube. E o departamento jurídico vai tomar as decisões cabíveis. Com dedos que ainda faltam mais dois jogadores para completar o elenco da veterana. A chegada de mais um zagueiro e mais um atacante, a gente praticamente define o elenco. É claro que depois que começar os amistosos, os treinamentos, pode ser que surja alguma necessidade de outra contratação. Mas posso dizer que nesse momento, com a vinda de mais dois atletas, o elenco fica definido para a competição. E aí E aí E aí